Tem gente dizendo que quem usa a rede social não aproveita a vida. Não sai de casa, não convive com as pessoas. Dizem que a rede social é um mundo artificial. Tudo é mais bonito, mais gostoso, todo mundo se faz de inteligente. E que a gente não pode acreditar no que as pessoas postam na internet. Hum, não sei não. Acho que todo mundo pode fazer coisas pra deixar o dia mais legal. Eu compartilho essas coisas, porque eu me amarro em ver o que meus amigos estão compartilhando. A vida tá aí pra ser curtida, pessoal. É isso aí. Oi!